Isidório Prefeito 70, Vice Eleuza Coronel. Proposta de Isidório e Eleuza Coronel. Empresas abertas a partir de janeiro de 2021 terão isenção de impostos e taxas municipais por um ano. Sou professor e tributarista, por isso bato palmas para a proposta de Isidório e Eleuza de tirar os impostos das novas empresas. Sabe por quê? Criar empregos. Isidório Prefeito 70, Vice Eleuza Coronel. Vamos cuidar de gente. Vamos cuidar de gente.